Vai, vai Boa noite, Bia Olá Meu voto vai pro G, né Porque, assim, ele fica formando um grupo com o PA lá E esse negócio de panelinha, assim, eu acho que não é legal, assim, na casa Deve ser um líder, apesar de ser um jogo, né É, meu voto vai pra ele, é por causa disso e tal Eu vou dar um beijo pra minha mãe e papá Valeu, Digão Beijo, tá Falou